Hoje foi o lançamento de 100 novos institutos federais no Brasil inteiro, dos quais 38 para o Nordeste, dos quais 3 para o Piauí, que é a cidade de Altos, Barras e Esperantina. Então, aqui agradecer ao presidente Lula e dizer que, como eu fui presidente da Comissão de Educação, priorizamos muito isso na nossa atuação, que o mais importante hoje para a educação do Brasil é ensino integral de segundo grau e cursos profissionalizados. É fundamental que haja um movimento dos estados, dos municípios, da União, no sentido de profissionalizar as pessoas, para quando a pessoa terminar o curso secundário, a pessoa já ter uma profissão e poder conseguir um emprego até, quem sabe, para poder viabilizar um curso superior. O senhor avalia como essa distribuição dos IFPs no Piauí e o MDB sai ganhando? Não, isso foi uma coincidência, mas muito agradável, porque das três cidades, duas, Esperantina e Altos, são administradas por MDBistas. Isso é legal para vocês dos níveis.